O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização da empresa de calçados Grandene para reconhecer suposta violação de direitos de exclusividade. A empresa alegou que estabelecimentos comerciais de São Paulo vendiam, sem autorização, modelo idêntico à sandália criada pela marca. Uma ideia em uma cabeça criativa. Essa foi a receita que levou Vinícius e Miguel ao sucesso. Eles são donos de uma marca de tênis customizados. Há cinco anos no mercado, a empresa já tem clientes em todo o país. Tanto pelas mídias sociais, quanto pelo nosso acesso ao site e acesso às nossas mídias online, a gente pode dizer que a UVO está consolidada. Antes de conquistar o mercado e os clientes, o primeiro passo, registrar a marca. A gente tem uma certa segurança porque já deu entrada no pedido antes, então se alguém entrar com o pedido depois, a gente consegue reverter isso aí judicialmente. Para ter exclusividade sobre o nome de um produto ou serviço, ou ainda um logotipo que o identifique, é preciso que a marca seja registrada no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O registro só é aceito se a ideia for original ou inovadora. Só assim, o direito ao comércio é exclusivo. Mas é bom lembrar que esse direito é temporário. Recentemente, a empresa Gremben entrou na justiça alegando que o modelo de sandália da marca teria sido copiado no mercado. Os argumentos da empresa não foram aceitos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso, então, foi parar no STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que o modelo copiado não poderia ser considerado falso, já que desde 2003, quando o registro foi anulado, o desenho do modelo já era de domínio público. É um argumento um tanto questionável, né? Por quê? O que dá proteção no âmbito legal para o desenho industrial de qualquer produto é exatamente o registro junto ao INPE. Ocorre que nesse caso especificamente dessas sandálias com furinhos, né? Que foi o objeto dessa discussão que houve no recurso especial lá do STJ, Superior Tribunal de Justiça, esse registro já havia sido anulado. Então, no caso, quando houve essa anulação desse registro, o que aconteceu? Não havia mais nada, pelo menos legalmente falando, que não pudesse outro fabricante desenvolver um produto semelhante a esse produto anterior. Não havia mais nada, pelo menos legalmente o que aconteceu.